E aí galera, o Banho de Gourmet chegando pra todo o interior paulista, uma ótima tarde pra você aí de casa. Deixa eu te dar uma arrumada aqui na minha bola. Tô bem? Tô bem? Tô bem? Não, nada disso. A gente vai fazer hoje aqui um espetinho. Falar no gato, né? Ei, pessoal daqui de Prudente, vai ter um gato. Vamos ter um gato lá na Câmara Municipal. Ei, beleza. Ó, a gente vai ter assim, agora pode falar, né? Agora já passaram as eleições. O negócio é o seguinte, a gente vai ter hoje um delicioso espetinho, só que não é de gato, um espetinho de filé com queijo mussarela. Recheado, recheado, bonito, gostoso. Você vai ver como é que a gente vai fazer. Fica muito legal, fica muito bom. Pra acompanhar, eu vou fazer uma saladinha bem básica. E é lógico, não vai poder faltar aquela cervejinha gelada estupidamente, deliciosamente, fantasticamente, totalmente excelente, maravilhosamente gelada. Vamos, então, para a receita, meu filho. Vai lá, senta aí o dedo. Receita de espetinhos. Os espetinhos recheados, você vai precisar de 10 espetinhos de bambu, meia peça de filé mignon, 200 gramas de mussarela em pedaços, um tomate, uma cebola, molho shoyu, saquê, uma colher de sopa de açúcar. Aí, só, só. Nossa, essa música daí também é da Santinha, hein, Lapão? Essa aí eu lembro de um bar, uma balada aqui, meu, acho que eu devia ter uns 17 anos, uma maria bonita, vocês lembram? Eita, nós. Cadê o bem, o breguinho aí? Você lembra, ô, Japa? Você lembra de uma maneira, lembra, né? O negócio era das antigas, só tocava essa musiquinha, você ia dançar com as menininhas, era só um, dois, você dançava assim, meio até torto, né? Tinha um, um, um. Qual é, Vinho? Você tá achando que eu não sou um pé de vals? Você sou um cara, velho. Ó. Você vai fazer o seguinte, pode fazer esses espetinhos na grelha, se você quiser, na churrasqueira, fica muito legal. O que a churrasqueira faz? A churrasqueira dá um gostinho mais de queimado, todo mundo sabe, todo mundo... Uma coisa que é interessante a gente falar sobre a churrasqueira é, você nunca assa produtos na churrasqueira com aquele monte de fogo e tal. O melhor de você assar nas churrasqueiras é sempre na brasa, aquele negócio assim, sem aquelas labaredas, só com aquela brasinha. Aí a temperatura fica bem quente e fica um negócio espetacular, tá? Aqui eu tenho uma peça de filé mignon lindíssima, saborosíssima, em que eu vou cortá-la assim, ó. Primeiramente, a favor das fibras. Então as fibras estão pra cá, eu corto pra cá também, tá? Ah, Gabriel, as fibras vão ficar grandes. E daí, meu filho? Eu sei, meu cara, mas aí é que tá. Olha o que você vai fazer. Você vai tirar mais um pedacinho pra deixá-la bem fininha, ó. Bem fininha. Bem fininha. Vou tirar uns dois assim. Mais um aqui. Quanto mais fininho você conseguir tirar, melhor ela vai ficar. Você tira aqui, ó. E esse filé mignon tá 100%, hein. Eu vou tirar mais um. Por que que você tem que deixar ela bem fininha, Gabriel? Porque é o seguinte, ó. Você vai enrolar essa carne, tá? Ó. Você vai enrolar ela assim. Se ela estiver grossa, você não vai conseguir. O que você pode fazer também, ó. Você pode tirar mais uns pedacinhos aqui. Isso eu tô tendo a ideia agora, né, ó. Vou tirar mais um pedacinho aqui. Olha. Depois que você tira, olha que imagens bonitas, né? Dos nossos cinegrafistas mais bem. Alimentados do interior paulista. Aí você vai fazer o seguinte, ó. Hum, deixa eu ver se eu acho aqui uma... Aquele nosso amigo. O negócio de bater, como é que chama? O martelo. Olha ele aqui, ó. O martelo. O martelo. Olha aí, ó. O martelo. Você vai pegar o martelo agora. No filé mignon. E vai, ó. Dá meio que uma... Abrindinha. É. Mata o gato. Mata o gato aí, ó. Vai dar uma... Inclusive, como aqui a gente tá batendo nessa carne assim, você pode fazer com outro tipo de carne. Se você quiser fazer com contra filé, você pode fazer, tá? Na verdade, aqui o que interessa é que você abra bem essa carne pra que ela fique bem fininha e que você consiga enrolá-la depois, tá? Então, ó. Você vem aqui, ó. Pá, 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 pá. E vai deixá-la bem fininha e bem bacana, tá? Eu vou abrir todos esses pedacinhos aqui. E enquanto isso, a gente vai dar aquele... Aquela pauzinha bem de leve, bem rápida e daqui a pouco a gente volta. Vai lá. Tamo de volta, galera. Agora, ó o que você vai fazer. Depois que eu cortei as carnes e deixei elas bem fininhas assim, ó. Se fossem papéis, ó, bem fininhas e bonitinhas, tá? Então, você já vai sabendo que elas vão ficar prontas bem rapidamente. Vou cortar uns pedaços de queijo, ó. Um pouquinho mais... Um pouquinho não, né? Um pouquinho mais grossos. Olha aí. E vou separá-los pra cá. Que aí, ó. Vou pegar um pedacinho dessa carne aqui. Temperar com... Você pode colocar sal, pimenta, se você quiser. Você quem sabe. Mas antes eu vou rechear. Ah, eu vou pegar aqui um pouquinho, um pedaço do queijo. Coloco aqui no meio. E enrolo. Vou pegar mais um aqui. Coloco o queijo aqui em cima. E enrolo. Depois eu pego mais uma. E enrolo. E o último enrolo também. E tamo todos juntos, felizes e contentes. Olha aí que beleza. Só que aí ele vai ficar um negócio muito grande, né? Grotesco e tal. Vai ficar um negócio muito bonito, né? Aí minha mãe fala, né? Ah, Gabriel, faz as coisas mais bonitas, né? A gente faz, ó. Você pega aqui e corta. Esses filhazinhos aqui. Ao meio. Olha aí que beleza. Vou cortar mais um aqui. E vou cortar mais um aqui. E aí é só você pegar, ó. Os palitinhos. Vou cortar uns palitinhos aqui. E você coloque bem nessa junção das carnes, ó. Ó. Ah. Pois. Aqui o filé. Só que no meio dessas carnes aqui, eu vou pegar cebola. Corto ela em quatro, ó. Aqui. Depois eu venho aqui, ó. Ó. Mais uma. Depois que você cortou essa última. Aí você vem com um pedaço aqui. E coloca aqui dentro, ó. Pego mais uma. E coloco aqui. Você imagina que com esse pedação de queijo, isso aqui vai derreter e vai ficar simplesmente, deliciosamente fantástico. Pego mais uma aqui. Show. Tá? Temos os quatro. Aí eu coloco um pouquinho de azeite na panela. E coloco esse filé mignon aqui pra grelhar. Quando você for trabalhar com panelas, é muito interessante que você sempre trabalhe daquela forma, como eu sempre digo, né? Pra que você coloque em temperatura ultra, super, mega, master, blaster quente. Se você acabar deixando a temperatura da panela fria, ela vai acabar juntando aquele monte de água. E vai ficar com aquele cheiro, né? De moleque de 14 anos que gosta de fazer palhaçada aí perto de você, tá bom? Fica aquele cheiro horrível. Tá? Aquele cheiro de carne cozida na água. Coloco mais um aqui. Faço ou não faço o último, Mica? Faço? Faço, né? Vou fazer mais um último aqui. Depois que você grelhou ele dos dois lados, aí você vai passar um temperinho que... Eu vou fazer depois, tá, Mica? Eu vou fazer mais um, tá? Vai ficar bom isso aqui. Vai ficar show de bola. Ó, eu vou preparar um temperinho aqui com um pouquinho de molho shoyu, um pouquinho de aceto balsâmico, um pouquinho de saquê seco e um pouquinho de mel. E esse molhinho aqui, você vai despejar por cima dessa carne pra que ela fique com um gosto bom, pra que ela fique meio caramelizada. E isso aqui também vai combinar com esse queijo que a gente tem por cima. Tá bom? Então um pouquinho de mel e tal. Dá aquela misturadinha. Aqui. E a hora que a carne estiver grelhada dos dois lados, esse molhinho aqui você vai jogar por cima da carne depois que ela estiver grelhada dos dois lados. Não se esqueça disso. Se você colocar ela agora, ele vai acabar pegando a cor muito rápida e não é legal, tá? Então deixa ela grelhada dos dois lados e depois eu coloco. Vamos pro intervalo. Dois palitos. E daqui a pouco a gente volta. Ó, minha mão estrando. Tô mal. E o David vai lá pedir no próximo bloco. Eu volto pra encerrar. Essa receita vai ficar 100% fantástica. Não sai daí. Os espetinhos aqui já estão no esquema. Hum, olha aí que delícia. Ô, bonito, ó. Já começou a derreter aqui o queijo. E a hora que começou a derreter o queijo, significa que já está na hora de você abaixar o fogo. E as mina pira, pira, pira no negócio aqui, hein? Pira no espetinho, ó. Ó, você pega aqui um pouquinho desse molhinho que a gente preparou. Joga por cima aqui do filé. Assim se mata papai, hein? Mina pira, 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 pira na balada. Pira, 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 pira. Ah, colocou tudo. Pô, não fiz mais um. Ah, não deu tempo. Foi mal. Ah, agora você vai fazer o seguinte. Com este mesmo molhinho. Não sei se você lembra o que a gente colocou nesse molhinho aqui. O que a gente colocou, amigo, nesse molhinho aqui? Você lembra? Nem eu. Brincadeira. Ó, gente. Eu coloquei então aqui. Acerta o balcinho. Nossa, uma gazela pulando por aqui, meu filho. Olha aí que beleza. O cara tava pulando ali atrás. Tava só no pula-pula ali. Foi pulando de alegria. Né, já? Foi que lindo. Aí, eu e aí? Tava pulando ali. Que beleza. Você vai fazer. O cara tava só ali assim. Só pulando. Foi saltitando. Que coisa linda. Olha, que visão. Meu Deus. Coloca aqui então, ó, aceto balsâmico. Mel. Um pouquinho de shoyu. Foi o que eu coloquei, tá? Isso aqui é seco pra dar um toque. Esse é o melhor molho de salada de rúcula que você... Você vê como é um molho multiuso, né? Até caiu aqui a folhinha. Você pode utilizar tanto pra fazer os seus espetinhos, que vão ficar deliciosos, quanto pra fazer a melhor salada de rúcula da sua vida. A rúcula, ela tem esse sabor um pouquinho mais forte e tal, né? Ela necessita de algo mais ácido. E o aceto balsâmico, ele dá esse ácido que ela precisa. E o mel completa, deixando ele mais suave. Então, aceto balsâmico, mel e rúcula, combina... É o trio perfeito, né? Não pode falar casamento, casamento de três. Só se for lá no Paquistão, lá pode, né? Aqui, infelizmente, ainda não deixam, né? Ainda não deixam! Então, beleza, né? Coloca aqui as folhas. Lembrando que sempre que você for trabalhar com folhas, é muito importante que você sempre coloque as folhas, que as folhas elas devem obedecer a regra que é a seguinte. Folha não espera convidado, tá? Convidado espera folha. Folha não espera convidado. Por que isso, Gabriel? Pelo seguinte, as folhas, uma vez que você coloque-as dentro de uma solução aqui, como a gente fez, que contém vinagre, que é um ácido, o que acontece? As células dela vão se rompendo. Se rompendo, ela vai ficar murcha pra caramba, tá bom? Pra você não deixar ela ficar murcha pra caramba, você prepare-a somente na hora em que você for servir. Tipo assim, o cara chegou, você deixa tudo pronto, lá o teu convidado, seus amigos, sua namoradinha, aquela pessoa que você quer fazer alguma coisa especial. O Dura, que esse é um erro muito comum, porque geralmente o pessoal quer deixar tudo pronto, tal, e tempera a salada antes. Aí, meu filho, a salada fica murcha, né? Fica aquele negócio triste, desiludido. Coloco aqui alguns tomatinhos, cerejas cortados ao meio, dou uma leve misturadinha nisso aqui tudo, e tá pronto, galera. Temos os dois pratos já no esquema. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Cadê o pegador? E aí, você pega aqui, ó, sente o drama aí, Mica. Sente o drama, meu filho. Espetinhos de filé. Você pode fazer com contra-filé se você quiser, tá? O meu de preferência, mal passado. Hum, que gato. Pai, o que que é esse, que gato, rapaz? Tá louco? Não falei nada de errado aqui, não. Aí, você vai colocar um pouquinho dessa saladinha, pra dar um quebra, né? Quebrar um pouquinho. E tá beleza, olha aí, que beleza. Saladinha. E o sambinha. Cadê a cerveja? Produção? Produção, cadê a cervejinha? Cadê a gelada? Galera, obrigado pela sua presença, pela sua companhia. Amanhã, estaremos de volta com o Bande Grumet ao vivo, pra todo o interior paulista. Contando com a sua presença. Tá aí, né, Japa? Beleza, estamos aqui, meu filho. Não vou fugir. Tá, obrigado. Tchau, tá? Tchau, Nara. Valeu. Fui. Hoje em dia tá difícil me nascer. Tinha sozinha ruim. Minha parceira, companheira, meu ombro fiel. Você é do jeitinho que pede pro céu. Agradeço a Deus por hoje ter você. Sol e mar, beijo e prazer. Lua, céu, eu e você. Só você me faz feliz. Você é o sonho teu.